A Secretaria de Saúde de Pimenta Bueno se prepara para a campanha de vacinação da gripe. Nesta segunda-feira, dia 4 de maio, se iniciará a campanha de vacinação contra a gripe em Pimenta Bueno e também em todo o país. A equipe do Departamento de Saúde estão se preparando para essa semana de vacinação, onde é de muita importância para a população. Conversamos com a coordenadora de Vigilância em Saúde, Milvani, que nos conta mais sobre esta ação da Secretaria de Saúde. O governo nacional está, mais uma vez, colocando à disposição de todos os pacientes da comunidade prioritária, que são os grupos prioritários, a vacina da gripe. Aqui no município, a gente vai estar, não só aqui como a nível nacional, no dia 4 já começa a campanha e vai estender até o dia 22 de maio. Porém, no dia 9, que é sábado da semana que vem, nós vamos ter o dia D, com todas as unidades abertas o dia todo, para que todas as pessoas possam estar indo lá tomar a vacina. Essa vacina da gripe, as pessoas de que idade vão poder tomar? São os idosos a partir de 60 anos, criança de 6 meses a 5 anos, os profissionais trabalhadores da saúde, todos os profissionais da saúde, tanto particular como do governo, gestantes. Também nós temos algumas pessoas que são as pessoas especiais, que têm algum problema especial, eles também têm direito de tomar a vacina. Então, por enquanto, agora no início, são esses grupos prioritários que eu falei. Criança de 6 meses a 5 anos, idosos a partir dos 60 anos, todos os trabalhadores em saúde, profissionais de saúde particular também, né? E gestante. Então, que todos compareçam nas unidades de saúde a partir do dia 4 de segunda-feira e no sábado, dia 9, será o dia D, em Pimenta Bueno. A gente quer todo mundo lá na sala de vacina. Olha, as vacinas serão nos centros de saúde, tá? Porque como ela é injetável, né? Então, a gente depois, na partir da semana que vem, nós vamos estar comunicando alguns outros locais que a gente vai estar fazendo. Mas, por enquanto, serão em todas as unidades de saúde que a vacina vai estar lá para que as pessoas possam tomar. O dia todo, a partir de que horas? O dia todo, de segunda a sexta, as unidades de saúde agora estão abertas pela manhã e à tarde. Fecha às 11h30 para o almoço, abre às 13h30 e vai até 17h30. Fecha às 11h30.